Olá amigos da Assis TV, para você que cuida, que gosta de cuidar do seu carro, a Casa e Coisa tem alguns produtos que vai te ajudar muito nisso. Por exemplo, este detergente com cera, ele rende até 50 litros para lavagens manuais e no caso de lavar com máquinas ele rende até 100 litros. E temos também este produto para fazer a limpeza do sistema do ar-condicionado e ventilação do carro. Ele está com preço muito legal, com 50% de desconto, é muito fácil de usar, você mesmo consegue fazer este tipo de limpeza. E temos também um finalizador para o vidro do carro, do lado externo. Então depois que você fez a limpeza do seu carro, lavou bem o seu carro, usando aqui o produto da Casa e Coisa, você finaliza passando este produto. No momento que você pegar de chuva, nem vai ser necessário utilizar o limpa-parabrisa, ele repele a água. Vale muito a pena ver este produto, viu gente? E falando ainda de limpeza de carro, olha que interessante este produto da Multilaser. Ele é um aspirador para veículos. Ele é pequeno, isto daqui você tira ele, ele é bem pequeno mesmo, dá para você deixar ele no carro. E sujou, ligou no acendedor e é fácil de aspirar. E ele vem com essa haste que ela te ajuda a aspirar aqueles cantos mais difíceis, como por exemplo, entre o banco e o câmbio. Este produto tem garantia de um ano e é um produto de excelente qualidade e muito útil para quem tem criança como eu em casa. Então gente, eu convido vocês para vir na Casa e Coisa conhecer estes itens e muitos outros. Vem para a Casa e Coisa! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa